Hã, 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 Hulk, Hulk, olha, eu comprei aquele carro ali, é meu carro novo, olha, olha, haha Esse carro aqui? É, é meu carro Hã? Hã? Que carro feio, aranha Toma aqui, seu húlio, eu te odeio, quer saber? Feio é o seu, essa genita velha e verde, horrível Feio é o seu, olha o que eu vou fazer Não, você não vai cuspir no meu carro, sabe eu? Carro, meu jeito Eu vou te pegar, Hulk, eu vou te pegar, seu maldito Vai pegar em nada Eu vou te pegar agora, vagabundo, volta aqui Volta aqui Toma Ah, vagabundo, volta aqui já, Hulk O meu é muito mais forte e mais bonito Toma aqui, eu vou atirar no seu canis Não, 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 eu adoro canis Ah, volta aqui, seu otário, desumilde Vai explodir, você vai explodir Toma aqui Toma Toma Ah, é agora Não, 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 não Não, 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 não Errei Errei, feliz, toma essa Hulk De novo Galera, o Hulk tá lesado Toma aqui O que eu falei desse seu carro? Não, não, o meu vai explodir Não, 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 Hulk conserta, Hulk conserta, Hulk conserta Hulk conserta, Hulk conserta Isso, aranha, Hulk consertou o carro e vai te humilhar Ah, 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 ah Para! Para com isso, mano! Para! Sai daqui, Hulk! Eu te odeio! Olha onde o Hulk estacionou o carro! Ele é no mínimo um imbecil! E agora ele tá ali querendo ficar na piscina! Hulk aproveitar a piscina e ninguém tirar sarro de Hulk! Yeah! Ah! Olha, tem um carrinho aqui! Tá perfeito para eu jogar o carro do Hulk lá embaixo na rua! Ah, o Hulk esqueceu alguma coisa, porta-luva! Não, não, não! Projetor solar! Esconde, 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 aranha, esconde, aranha, esconde! Nossa, quase que ele me viu! Nossa, quase que ele me viu! Isso! Aqui! Volto! Pegou, pegou! Carrinho de golfe! Quem colocou? Eu não sei! Eu vou passar pelo torcedor solar e entrar na água! E ainda bem que ele é muito burro e quase que cego! Tá, agora eu vou pegar esse carrinho e eu vou... Toma! Vai! Não, não! Aranha, 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 aranha! Você pode ficar o Hulk! Tchau, Hulk! Você pode ficar o Hulk! Não! Ah, eu amassei todo o seu carro infeliz! Tchau, otário! Ah, carro Hulk! Dá uma amassadinha só! A Hulk tem que levar o mecânico e o carro para poder consertar! Jorjão é um cara muito bom e com certeza ele vai deixar canes do Hulk novíssimo em folha e bem embolado que nem um plano! Yeah! Galera, eu acho que o Hulk vai se dar mal porque agora o Homem-Aranha tá bolando vários planos contra ele! Ha, 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 ha! Ah! Ah, o Hulk tá chegando com o carro aqui dentro da mecânica! Ai, que... Aí, eu sou o mecânico, eu tô aqui! Pode parar o carro ali embaixo daquele negócio azul ali, por favor! Já tô indo! Galera, pode! O Hulk chegou na mecânica e o mecânico já está dando a bronca! Isso é bom! Ha, ha, ha! Ele achou que a minha voz era do mecânico! Tá legal, vamos ver! Ele vai parar certinho, né? Legal, legal, legal! Aqui, Jorjão! Obrigado, Hulk! Já tô indo! Tá bom! Pode ficar te esperando lá fora! Cala lá fora! Vou tomar um café pra esse lado aqui de fora! Ha, ha, ha! Aqui, vou pegar o meu taco de beisebol e eu vou simplesmente dar um grau nesse canis! Aqui... Toma! Ha, ha, ha! Toma! Toma! Tínica velha! Ha, ha, ha! Aí o Hulk não vai perceber nunca isso! Aqui... Toma! Ha, ha, ha! Olha o vidro, olha o vidro aqui! Pegue! Ha, ha, ha! Uhul! Ha, ha, ha! Yeah! Hã? Aqui? Aranha! Toma, vagabundo! Ah, não, 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 não! Toma, vagabundo aqui, ó! Aí, Hulk! Isso aqui é pra você, seu infeliz! Hulk entrar! Volta! Sai, aranha! Sai, sai do carro de Hulk! Aí, ó! Toma! Não, 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 não! Aqui, ó! Aqui, ó! Toma essa! Está com raiva! Não, 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 não! Toma! Aqui, ó! Não, 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 não! Vou puxar o carro de Hulk bonitão, aí, ó! Hulk vai usar super armadura contra aranha! Ah, não! Super armadura, não! O que que ele vai fazer? Hulk vai buscar a super armadura pra jogar contra aranha! Toma! Esse seu carro é uma shimbica, né, Hulk? Para de... Ah, Hulk, seu sapato! Espectador! Toma! Olha! Ah, ah, ah! Hulk, trocar roupa! E agora? Nossa, o Hulk virou um robozão! Ah, é melhor eu correr daqui antes que ele me machuque! Volta, volta, volta! Volta, volta! Ai, pega o carrinho, pega o carrinho! De ré, de ré! Tchau, Hulk! Volta! Depois eu drolo mais o carro dele! Volta! Eu vou drolar com uma britadeira! Dirigiram meu carro! Dirigiram meu carro! Yeah! Uou! Parece que o Hulk tá ali na frente, aquele doidão! Oh, Hulk, robozão! Ele acha que me assusta com essa roupa, né? Por que adoraram o carro dele? Por que adoraram o carro dele? O carro dele já tá todo ferrado! Tá, agora é o meu plano final de trollagem! Eu vou usar uma britadeira no carro do Hulk! Que barulho é esse? Aranha! Aí, Hulk! Agora sim que o carro vai ficar uma beleza, rapaz! Não, 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 não! Aqui também eu vou acabar com o seu, Aranha! Não, 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 não! Sai o fogo! Sai o fogo! Ele já tá pegando o fogo! Ele já tá pegando o fogo, o vagabundo! Vai, pode, vai, pode, teu carro! Não, não, não! Sai, Aranha! Eu tenho que impedir! Eu tenho que impedir! Caraca, a galera vai explodir a qualquer momento! Toma, toma, toma! Não, não, não! Quer saber? Quer saber? Aí, Hulk! Não, não, não! Seu desumilde! Tá vendo? Valeu a pena trollar o meu carro, Hulk? Valeu a pena ficar falando mal de mim? No meu carro? Só porque ele era rosa! Hulk tá triste! E olha o que eu faço com a sua boia! Eu furo! Não, não, não! Galera, pode ser tarde pra eles recuperarem os carros, mas nunca é tarde pra pedir perdão. Então, se eu fosse Hulk, eu voltava até o Homem-Aranha e eles dois se resolviam e se desculpavam e davam um abraço. Porque em pleno 2022, era da tecnologia, era da libertagem e eles brigando assim. Hulk! Hulk, muito sentido! Hulk não gostar do que aconteceu! Aranha, você ser melhor amigo de Hulk, Hulk quer pedir desculpas e perdão! Hulk, zoom em mim, zoom em mim, câmera! Hulk, irmão, eu gosto muito de você também, cara! Tá entendendo? Você, ali, olha o mar! Olha essa coisa linda que é o mar! Criada por Deus! Impecável! Perfeito! Olha, que beleza! Tá vendo? Bem aqui! Tô vendo! Eu gosto pra caramba de você, Hulk! Então, meu mano, eu gosto mesmo! Sabe, eu gosto de verdade! Gosto muito! Eu gosto mesmo! Só que assim, eu te peço desculpa! Desculpa! Tá entendendo? Porque, olha o mar novamente! A gente tem que ficar tranquilo, Hulkzão! Então, tamo junto! Yeah! Uhul! E então, os dois amigos viveram felizes para sempre!